Quem não acredita Estou sofrendo também querendo com ela dançar Fico em pé olhando e esperando Que ela se afaste da multidão Para eu me aproximar com ela dançar Do meu carinho, do meu amor Do meu amor poder falar E assim a noite vai passando Mas sempre encontro a multidão Que com ela quer dançar Ela adivinha que eu estou sofrendo Também querendo com ela dançar O baile vai terminar E a última dança A última dança já vai começar Ela entende o meu olhar Mas pensou a multidão Que eu pude, então, eu pude, então Com ela dançar E a última dança já vai começar Eu pude, então, eu pude, então, eu pude, então O baile vai terminar E a última dança já vai começar Ela entende o meu olhar Ela entende o meu olhar E eu pude, então, eu pude, então Com ela dançar Com ela dançar Com ela dançar Com ela dançar Eu pude, então, com ela dançar Legenda Adriana Zanotto